Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. O tema de hoje é dois ventres. Falando de os que servem a seus próprios ventres. Mas vou pedir-lhes que, para irmos ao Salmo 58, versos 3 ao 5. Se apartaram os ímpios desde a matriz. Você sabe que, desde o ventre da matriz, é que Deus nos escolheu, diz em Isaías 46. E creio que, por causa dos que não estavam... Vamos ver os dois versos, para que você veja. Mas trate de... Eu recebo boa memória para você. E vai se lembrar da comparação. Sim? Olha... Os ímpios se apartaram desde a matriz. Desviaram, falando mentira, desde que nasceram. Tem veneno, como veneno de serpente. São como a áspide surda que fecha seu ouvido. Que não ouve a voz dos que a encantam, por mais hábil que seja o encantador. Ou seja, há tipos de serpentes surdas. Não podem ser encantadas porque não ouvem. Então, essas pessoas são essas que você já se fala da palavra. E, às vezes, são até chamadas cristãs. E você diz, olha... Você mostra de... É que está escrito, ainda que seja. Compara esse verso aqui. Quando nós dizemos a alguém que não há pecado, isso soa como um insulto. Como é que não há pecado? Eu conheço um montão de pecadores, incluindo a mim mesmo. O que eles não entendem. É que, diante de Deus, Deus apagou o pecado. Sim, para um há pecado, para outro, para todo mundo há pecado. O que a lei chamava pecado. Ao tirar a lei, pois não pode-se assenhorear de ninguém. Até mesmo do próprio pecador ímpio, a lei não pode-se assenhorear, porque o fim da lei é Cristo. Cristo pôs fim a isso. Então, naquilo que a Deus se refere, e esse departamento que estava no céu, que registrava pecado, esse departamento foi destruído. Ou seja, se você enviar uma carta, olha, eu vi fulano cometendo pecado, te devolvem a carta e dizem, não, esse escritório já não existe. Então, aquele que pensar que há pecado hoje, está equivocado. Esses pregadores que dizem, se Cristo vier te achar em pecado, Ah, como é que vai te encontrar em algo que ele mesmo tirou do meio? Então, essa gente não tem ouvido. Desde a matriz. E aí a mãe não pode fazer nada. Isso é doloroso, que uma mãe tenha um filho e que ele saia surdo. E não surdo surdo, senão surdo em relação à palavra. Que você aí já não pode fazer nada. E Deus faz como quer. Imagina, Eva, a mãe de todos nós, como dizem, a primeira, que teve o primeiro bebê. E que culpa tem ela que por seu ventre ele saia um Caim e saia um Abel? Acaso isso é decisão dela? Não se pode. Então, você tem que tratar com a verdade que Deus oferece. Nunca ponha sua opinião. Busque a opinião de Deus. Que é a melhor. Porque tem gente que dá muita opinião. Você fala com pessoas por aí, elas dizem, Não, eu penso. Que? Como são folgadas, eu penso. E quem é você para pensar? Eu penso que isso deve ser assim, deve ser assado. Eu penso que Deus tem que salvar todos os bons e a todos os maus, jogar no inferno. disparate, você sabe que as pessoas falam porque vivem por lógica. Mas, desde o ventre, olha, esses que se apartam desde a matriz, essa gente que se aparta, às vezes, são as melhores pessoas do mundo. São gente de respeito, na sociedade, às vezes. Vai, fale deles do evangelho. E é uma pessoa relativamente boa. Agora, fala do evangelho a um bandido, por lá, quem saiba, tenha se portado mal. E ele diz, Ah, graças. E recebe. Então, qual é o melhor para Deus? Aquele que creu, porque é de fé. Vamos a Isaías 46, para que você note a diferença dos que se separam desde a matriz. E eu nunca me canso de ver esses versos. Eu espero que você tampouco se canse. É o contrário, né? Você memoriza. E isso faz memorizar. Isaías 46, verso 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim, desde o ventre. Os que sois conduzidos, desde onde? E o que diz do ímpio? Como é que dizia o outro verso? Dizia, se desviam os ímpios desde a matriz. E esses aí são conduzidos. Quer dizer, que Deus faz acepção de pessoas. Vai diga isso a um religioso, que Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas. Entre essas duas sementes, com os seus é diferente. Mas com a semente de... do diabo aí... Aí, você vê com isso grande separação. Então, veja como diz... Vamos ao Salmo 58 de novo, por favor. Versos 1 e 2. Veja como é a mente dessas pessoas. Porque o verso 3, do 3 ao 5, identificam que o ímpio é separado desde o ventre. Porque está identificando quem são eles. mas esta é a conduta quando são grandes. Olha aí. Ó congregação, pronunciais em verdade justiça? Julgais retamente filhos dos homens? Antes, no coração maquinais iniquidades? Está falando de quê? De Salt Beach ou de uma congregação? Põe o verso 1 de novo. Olha, está falando é com a igreja. Que entra, essa gente que vive na igreja, esse padreco aí, que esse padrezinho que você quer muito, esse padreco que anda com essa cruz aí pendurada, é isso aí, é na congregação. Ele julga corretamente, tem o evangelho aberto? Não. Então, ó congregação, hello! Não está dizendo, ó Sodoma e Gomorra. Não. É ó congregação. É aí onde essa gente está. Por isso é que esse ministério tem que seguir adiante, destapando todas essas congregações. Temos que fazer isso se não fizermos. Até agora ninguém fez, pois nós somos quem temos que destapar isso. Ó congregação de avivamento. Oh congregação dos últimos dias. Congregação do Monte Sinai. Estão cheios por aí, em Miami, onde quiser. Onde você for, tem um quiosquezinho desse. E entra aí, para que você veja o que eles falam. Ali você não vai escutar o evangelho, não. E diz, e uma pergunta, pronunciais, em verdade, justiça, é justo isso que você está pregando? julgais retamente, filhos dos homens, antes, no coração, na mente, maquinais que? Fazeis pesar a violência de vossas mãos na terra. Logo diz, se apartaram os ímpios da matriz, logo os identifica. Por que são assim? Porque, desde a matriz, são separados para a maldade. Eu quisera que fossem menos, mas parece que são muitos. Parece que há muitos ímpios. Parece que há muito... Bom, essas congregações abundam. O Senhor veio e foi para isso. Aclarar o oculto das trevas. O que é aclarar o oculto das trevas? A ignorância que há na mente. E qual é o meu trabalho? Aclarar. Sim, o que eu faço é que te aclaro. Estou te dizendo que, nas congregações, tem gente ímpia. Isso é o que eu estou te aclarando. Eu estou mediando. Dizendo a você, nem tudo que brilha é ouro. E dizem por aí, todos os caminhos de Deus te conduzem ao mesmo lugar. ao contrário, eu diria que todos os caminhos que há por aí conduzem a Roma. Aí sim que chegam. Mas a Deus não. Deus tem um só caminho. Sim, é uma porta. Uma vez ele disse, eu sou a porta, Jesus disse, porque haviam muitas outras portinhas naquele tempo. E hoje torna e diz, esta é minha porta, o ministério crescendo em graça. Esta é a porta. Eu te digo porque, olha, por aí tem um montão de ministérios, agora são até ministérios de graça. Sim, porque tudo se copia. Sai um celular novo, então vem um, a outra companhia, a outra, a outra, a outra, sai uma cola e tal, e está a Coca-Cola, a outra cola, a cola, tudo se copia, tudo se copia, pois agora a graça é ministérios de graça, ministérios internacionais de graça, ministérios apostólicos de graça, e agora que tem ministério de graça, agora não estão de acordo conosco, quando eles aprendem de nós, mas então eles dizem, peraí, vamos fazer uma mudancinha nesse telefone celular, nesse aparelho. É a mesma coisa, o que acontece é que o motor desse carro, pois tem dois cilindros mais, ou eu não sei o que mais, mas é a mesma coisa, pois então eles, para que seu produto brilhe diferente deste produto, fazem umas mudanças, não sabem que um pouquinho de fermento danifica toda a massa, aqui não se pode fazer, aqui ou estás comigo, ou não estás com ninguém, eu tenho que falar assim, tenho visto que aquele que não está comigo, não está em nada, melhor que vá lá para a lei, a desenhar por lá, porque, é que esse é o caminho que Deus estabeleceu, o evangelho, eu nunca havia visto ninguém pregar o que eu prego, nunca, nem inglês, nem espanhol, nem outros idiomas, tenho perguntado, e não, não, eles dizem, então, esta semente, não entende, por mais que tu explique, diz que, por mais hábil, que seja o encantador, pega sua flautinha, e põe aí, e a serpente começa a dançar, e ele, e põe música, e a serpente, o que faz é, buscando uma forma de picá-lo, dançá-lo ou não dança, agora, há outras serpentes que são encantadas, por quê? Parece que se deixam levar pelo, pela melodia, sabe? Mas, esta, ele fica tocando, e os lábios já estão cansados, e eu não sei o que está acontecendo com essa serpente, porque, olha, que nós explicamos isso detidamente, às pessoas, note que, nós, evadimos o grito, e nós não somos como esses pregadores, que, vocês têm visto, não sei se você já notou, que eles leem um verso da Bíblia, e dizem, assim diz o Senhor, dizem aí, e começam, e passam 45 minutos, dando bronca nas pessoas, e não, e dão um verso bíblico, e nós aqui, com calma, temos até esse telão, aqui, para que leias, porque se esqueceu a Bíblia, sabe? Para que esquadrinhos, que vejas, que tenhas evidência, para fazer justiça, isso não me afeta, essa pergunta que foi feita, oh congregação, vocês fazem justiça, a mim, essa pergunta, é claro que eu faço justiça, eu estou dizendo a verdade, mas, eles não podem fazer isso, então, veja o que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, segunda carta, de Paulo, aos Coríntios, não é segunda de Coríntios, é a segunda carta, de Paulo, aos Coríntios, os únicos que falavam assim, primeira de Pedro, porque era de Pedro, primeira de João, porque era João escrevendo, não era Deus, era João escrevendo, veja como diz, olha, que lindo é isso, olha, somente a semente de Deus, pode fazer isso, aquele que é honesto, verdade, quando há honestidade, você procura, e você diz, não, não, quem está mal sou eu, é verdade, ainda que te dou um pouquinho, você disfarça um pouquinho, não, mas, espera aí, verdade, fui eu, tem gente, que isso é difícil, aceitar culpa, porque, por razões pessoais, mas diz aí, examinai-vos, a vós mesmos, não vá se confessar lá, com o sacerdote, é tu mesmo, aí não tem que me ligar, nem ligar ninguém, você não tem habilidade, para se examinar, você não pode se sentar aí, com suas calças bem postas, e que saias, deixa eu me examinar bem, quando a mim me dizem, a ti não te dá vergonha, de enganar tanta gente, eu digo, espera aí, uma das duas, ou eu estou fazendo bem, ou eu estou fazendo mal, não, há meio termo, isso por aí, como os pregadores do balance, não, José Luiz, tem razão, mas está desbalanceado, tem que ter um balance, e o que é um balance, um balance, é que, não há pecado, mas, não diga, de todo, porque, tem gente que pode abusar, mas qual é a verdade, não, a verdade é que não há, pois, então, vamos dizer que não há, e se alguém que abusou, que abuse, e se diz, e a você, você abusou, se diz até cantando, eu sou extremista, aqui, todo o ministério, nós somos extremistas, nós não somos balanceados, nós somos extremistas, em tudo, se isso é verdade, pois é verdade, e vamos meter a mão, falar, e esquadrinhar, diz, examinaivos, isso sim, que está poderoso, isso te saca da cadeira, se não está bem hoje, não fique ninguém em pé agora, porque senão, vamos pensar, que você pegou isso, para o lado pessoal, assim que se você ia para o banheiro, aguenta um pouquinho, senão, vamos pensar mal de você agora, examinaivos, a vós mesmos, se estáis em que? Provai-vos, a vós mesmos, ou, não, conheceis a vós mesmos, que, Jesus, está ao lado de vós, aonde? Se tu me dizes, apóstolo, te espero aqui, ao lado do meu carro, ok, apóstolo, te espero em, onde você está? Dentro, é isso que significa isso, que Jesus Cristo, não está a teu lado, não, que o Senhor, vai ao meu lado, o Senhor, o Senhor é meu copiloto, o Senhor é meu ajudador, é o quê? Não, que o Senhor te acompanhe, me acompanhe? Ele não tem que me acompanhar, Ele está dentro de mim, eu estou sempre acompanhado, que Jesus Cristo está em vós, então, uma pergunta, olha, a menos que estejais reprovados, você sabe o que é reprovado? Controle de qualidade, controle de qualidade, essas lojinhas, essas lojinhas que às vezes nós vamos, que a camisa está barata, então, na marca de desqualificado, e você olha e, só se nota de um avião, você nota que tem uma linha ali fora, os sapatos, a fábrica de sapatos, você vê um homem que começa a separar os sapatos, é a mesma coisa, esse para aqui, esse para lá, esse para cá, esse para lá, então, esse aqui vai lá para mim, e esse outro, agora, esse aqui te cobra, o dobro, e estes, foram reprovados, mas, às vezes, é uma costura mínima, uma costura mínima, que, se você, se parar, né, diante de uma pessoa vesga, ela não nota, é isso, às vezes não se nota, agora, tem gente, que gosta da, não, eu quero primeira qualidade, vamos ver de novo, veja como está lindo aí, o 5, memoriza-o, segunda carta aos corintios, 13, 5, examinai-vos, a vós, mesmo, sabe que, quando me acusam, de enganar ou não enganar, eu me examinei, eu tenho tido companheiros do sistema, que foram me visitar, com boas intenções, então, me disseram, olha, José Luiz, possível, rapaz, que você esteja, contra a corrente, agora, diga que tem a verdade, e qual é o problema, de ter a verdade, não se pode ter a verdade, não, a verdade está repartidinha, assim, porque Deus, para nos manter humildes, dá um pedacinho aquele, outro ali, outro ali, e eu disse, rapaz, mas qual é a ideia, se, a mesma palavra diz, conhecereis, ah, não parte, conhecereis a verdade, e esta, te faz livre, mas, então, tenho tido ministros, que foram, e, iam, né, não se atrevem, nem se aproximar, mas, ao princípio, eles vinham, e me diziam, rapaz, nós te queremos muito, ah, e eu, a vocês também, é que, você está nos afastando, por causa disso, ah, não, eu penso, que estou me aproximando, quem está longe, são vocês, agora, mostra-me honestamente, eu quero examinar-me bem, mostra-me, em que estou mal, diga-me uma, uma só, e nada mais, não, rapaz, não é isso, é que olha, que tem que, bom, mas se não me mostrar, como é que vai me dizer, que eu estou mal, e depois não me mostra, por quê, eu tenho que aceitar, que estou mal, não, é porque eu estou sentindo, não, sinto não, fala-me claro, digo, os que tem, a habilidade, de examinar-se, quando tu, te examinas, pois, examinando-te, é que você segue adiante, eu, tenho me examinado, e, tenho visto, que eu, foi revelado, a minha verdade, e eu falo, verdade, por meus lábios, única, absolutamente, a verdade, em mim, não há mentira, debilidade, é outra coisa, mas mentira, não, é em mim não, mentira, não há, e mais, eu, agora mesmo, dou o meu Rolex aqui, àquele que me provar, que eu estou em mentira, e depois, me corrijo, mas, tens que encontrar, uma mentira, que eu te ensinei, é, 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 eu te dou até o carro, é, segunda carta aos coríntios, capítulo 1, 2, capítulo 2, verso 14, sabe, o bem, que a pessoa se sente, quando sabe que anda na verdade, mas, adeus, graças, ah, se põe segunda, até que eu gosto desse, vamos ler, e depois põe a primeira, o qual sempre, quantas vezes, te leva em triunfo, essa é a marca do nosso carro, triunfo, bom, então agora, vamos a primeira aos coríntios, eu disse segunda, ah, bom, por que não, é, primeira, capítulo 2, verso 14, veja o que diz aí, mas, o homem, ai, pai, é que está o problema, o homem natural, não percebe, ai, pai, ele não vê nada, está cego, e se for pastor, pobrezinho, não sabe o que ele espera, não percebe as coisas, que são do Espírito de Deus, porque, para ele, imagina, dizer que não há pecado, que não há diabo, isso é loucura para ele, por isso briga contigo, porque, é um pastor natural, e, não as pode entender, não pode entender, não é que não queira, é que não pode, você está exigindo, teu cão, que fale, ele pode fazer mil macaquices, mas falar, ele não pode, ele simplesmente, não pode, esse pastor, é um animal, de fato, a versão original, diz o homem é animal, o que acontece, é que essa aí, é revisada, que por causa de, do insultante, que é chamar alguém de animal, foi modificada, e puseram homem natural, mas, a versão antiga, eu tenho várias versões, que dizem, e até em inglês, o homem é animal, 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 e diz, porque, para ele, são loucura, não pode entendê-las, porque, se discernem como, agora, em câmbio, note o espiritual, julga todas as coisas, mas, ele, não é julgado, por ninguém, quando, tu julgas espiritualmente, ninguém, ninguém pode, te julgar, porque é no espírito, e em espírito, com outro espírito, coordenam, ah, é verdade, sim, é assim, como tu dizes, mas, o homem natural, não entende, agora, quantos animais, haverá em tua casa, digo, quantos homens naturais, haverá em tua casa, animais, com duas patas, bem vestidos, educados, doutores, advogados, mas, não entendem, agora, vou te dizer uma coisa, se tu entendes, tu és, um bem-aventurado, se tu entendes, tu és, uma bela pessoa, porque, tu és, separado desde o ventre, está sendo conduzido, tu és amado, por papai, sim, você sempre, terá isso aí, sim, o espiritual, é que tem a mente de Cristo, aí disse, verdade, vamos continuar lendo, porque, quem conheceu a mente do Senhor, quem, o instruirá, mas, nós, temos, a mente de Cristo, a mente de quem? Porque, neste ministério, se funciona, como base, a nível mundial, e, aqui, não são feitas reuniões, para tomar decisões, aqui, não há uma junta, dessa, que, se reuniu a junta, para, aprovar, o que? Você sabe por quê? Porque, a mente de Cristo, é, a minha mente, e, é, a mesma mente, que tu tens, então, os, que temos, a mente de Cristo, imediatamente, olha, neste ministério, há pessoas, e umas medidas, que diz, aposto, olha, desde que eu estou aí, eu não tenho nenhuma pergunta, você diz, e aí, já, é que você, agora, essa pessoa, que sempre estão, em mente de laboratório, isso, e aquilo, isso, o que? Que não tem a mente de Cristo, porque, isso se explica, tão fácil, eu não entendo, como alguém pode, ter dificuldade com isso, não me explico, claro que me explico, mas, que tenha mente natural, é um animal, em estado animal, a única coisa que fala, é um animal que fala, sabe somar, diminuir, sabe dirigir o carro, mas é um animal, olha, que informação, temos aqui, hein, agora, se tu tens a mente de Cristo, mente, sinônimo espírito, espírito, e se tens o espírito de Cristo, tu és, os que sois separados, desde a matriz, você está sendo conduzido, e quando, tu morres, a mente de Cristo, não morre, porque esse é o espírito de Cristo, e esse, esse espírito, tem a habilidade, de cambiar, simplesmente, de um estado terrenal, você vai, a um estado espiritual, onde, existe uma cidade, grandíssima de espíritos, que tu, não as vê, mas, que estão atualmente, em plena atividade, e estão nos escutando, agora mesmo, de fato, essa aqui, é a igreja favorita deles, imagina, eles escutam isto, e terei evidências disso, olha, Paulo, Paulo, diz, se no corpo, ou fora do corpo, não sei, mas conheço, um homem, em Cristo, que subiu, ao terceiro céu, ao paraíso, e escutou, umas coisas maravilhosas, aí, foi onde eu fui levado, para este ministério, a este lugar maravilhoso, que, por causa de meu corpo, minha roupa humana, não me permitia, eu estava louquinho, para dar umas voltinhas assim, olhar, mas, era só aí, direto aí, mas, é um lugar maravilhoso, tudo que eu pude ver, até onde pude ver, era um lugar maravilhoso, tudo era, perfeito, tudo que eu vi, o único, é que eu não fui ali, olhar, eu fui ali, escutar, e dali, nasceu este ministério, isso é o mais, maravilhoso, que me aconteceu, que eu era, um animal, desses pastores, um animal batista, eu era, que ridículo, olha, e entre os pastores batistas, era um dos melhorzinhos, e que ridículo, melhor, eu me dar um tiro, antes de tornar uma igreja dessa, eu não entendo gente, que vai embora daqui, ah, eu tenho ouvido de gente, que saiu daqui, para onde foi, ah, para o catolicismo, catolicismo, e aonde foi, não, ele foi lá, para aquela igreja pentecostal, saltar, e falar línguas, eu te digo, antes de algo assim, é melhor dar um tiro, em mim mesmo, não vale a pena viver, não vale a pena viver, e ir a um cercado, de animais, desses pentecostais, isso é um cerco, de animais, um cercado, aí sim, que está aí, cheio de animais, está que sobra, os animais ali, gritando, pulando, e, eu te digo, eu, uau, ah, eu vou te dizer uma coisa, eu não estudava muito bíblia antes, nunca, porque eu vinha, de uma vida, tão turbada, que, eu tratava de ler um capítulo, e, li o primeiro, e quando eu ia no segundo, tinha que voltar o primeiro, porque não coordenava, é, hello, parece que eu estou comunicando com, parece com a tua própria experiência, eu nunca li um livro em minha vida, imagina, minha mente foi guardada virgem, nunca pude ler um livro, nunca, ah, e a bíblia, eu, eu nunca li, tem gente que diz, eu li quatro vezes, e eu, nenhuma, eu tenho lido bastante, conheço a estrutura, sabe, mas, lê-la assim, capítulo por capítulo, como, essa sociedade bíblica, fazem, que te dizem aí, um capítulo diariamente, uma estupidez, um capítulo diariamente, quando chega no, fim do ano, você esqueceu dos outros meses todos, a bíblia não se estuda assim, a bíblia se estuda por, temas, como, estudamos aqui, é assim que se estuda a bíblia, mas, eu não podia, então, pois, eu era um pastor de versos bíblicos, bom, é, o salmo lá, disse, e em Coríntio, eu li, então, dizia que, li Tiago, Pedro, João, Apocalipse, uma mistura, e eu era assim, agora, veja, porque, isso, é o que marca esse ministério, que eu não conhecendo, de repente, outro dia, me levanto, e sou um teólogo, como é que você pode, explicar, que eu seja um, ignorante, nas escrituras, e de repente, no dia seguinte, eu saio com umas profundidades, que eu dizia às pessoas, e as pessoas, quem te ensinou isso? Imagina, se era o próprio Jesus Cristo falando, e pois, a vida desse ministério é assim, conduzida, pelo próprio Senhor, aqui, José Luí de Jesus, não cumpre nenhum papel, por isso, quando me dão reconhecimento, eu não encontro, nem eu digo, traga-me terra, porque eu não fiz nada, imagina, isso aqui, essa gente, que tem problema com, Jesus Cristo homem, esse tema, uf, explica isso, tão facilmente, assim que esses, que foram embora daqui, que, foram, a o que? A que hora fechava a fábrica? Cinco, e foram embora, às quatro e cinquenta e cinco, faltavam cinco minutos, e perderam, todo o salário, do dia de trabalho, toda a recompensa, por um tema, que depois, tão fáceis, que são esses temas, bem abençoados, que gozo, tem sido estar com vocês, tem sido um gozo, bem, abençoados, vamos estar em pé, e vamos cantar aí, tchau, O que é isso?